oi pessoal hoje nós preparamos um mercadinho e uma cozinha para maria clara brincar a coisa mais linda ficou vocês não podem perder esse vídeo se gostou filha ficou lindo né sim olá eu sou a ana então já aproveita se inscreve no canal curte o nosso vídeo e compartilha com seus amigos oi moço, oi moço, oi moço, oi moço, oi moço, oi bom dia eu ia comprar essas coisas então fique à vontade não tem na minha casa não não tem na sua casa? o que você quiser você pode pôr na sua cestinha e você passa aqui comigo para eu ver quanto que foi, tá bom? tá mas você não comprou nada ainda depois você me dá, deixa guardadinho você quer deixar comigo? tá bom, eu devo deixar aqui isso 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 prontinho prontinho passa aqui no caixa, deixa eu ver quanto que foi, dá sua cestinha aqui para mim água de coco tchuc 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 ai esse pãozinho é uma delícia viu, sabia? você vai adorar tchuc tchuc a tchuc a tchuc 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 pode tchuc pode tchuc 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 nossa não conhecia esse daqui tchuc 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 esse daqui tá sem código tchuc peraí tchuc 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 perfeito tchuc o que que é isso? tchuc 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 batata humm Patata humm que faminha que eu tô melancia melancia quer comer comigo? ai você me chama pra sua casa? se você me chama pra sua casa? se prepara um almoço ou um lanchinho pra mim? vou adorar Ai que delícia, nossa senhora, você fez compras ótimas, macarrão, esse aqui é macarrão, o que que é isso daqui, donuts, brócolis, ai brócolis, você gosta de brócolis, eu adoro brócolis, muito bom, ficou oitenta e cinco reais, tá no seu dinheiro, ah muito obrigada, vou dar o seu troço, ó, esse aqui, cadê meu dinheiro? Vamos, moça, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, noventa, cem, foi o que você me deu, tá bom moça, certinho, muito obrigada, você fez ótimas compras, tchau, tchau, boas compras, eu acho que eu comprei bastante coisa, comprou muita coisa Maria Clara? Eu, eu vou, eu vou, você comprou o mercado todo? Sim, tchau, 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 t E pontinho, pontinho. Só isso. Vamos cozinhar agora? Sim. Oba! O que é essa fruta, filha? Melancia. Hum, eu adoro melancia. Você quer a faca? Ela está aqui em baixo. Está quente o forno, filha? Eu vou ligar. Vai ligar? Aí tem que tomar cuidado para não se queimar, né? Sim. Você me avisa? Agora o que foi? Está quente. Está quente? Não pode pôr a mão? Sim. O que você está fazendo no forno, filha? Comida. Comida? Vai vir lá na comida. Eu vou abrir só para não pôr o alface. Hum, faltou alface, né? Uhum. Vamos pôr aqui. Porque está quente. Tá. Toma cuidado, né? Vamos pôr aqui. Nossa, que delícia, o que você fez para mim? E o meu, o que é o meu? Adoro banana, você tem um garfinho? Porque está um pouco quente. Você está com fome, mamãe? Eu estou morrendo de fome, papai. Obrigada, vou experimentar. Prova, mamãe. Mas está delicioso, adorei essa banana. Nossa, melhor banana que eu já comi. Eu vou comer a minha batatinha. Que delícia, muito boa essa batata. Muito obrigado, madame. Obrigada. O que é isso, filha? Mexerica. 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 Mexerica come com a mão mesmo, né? Não. Pode ser com a mão. Pode ser com a mão? Tá bom. Vou comer com a minha mexerica. Adoro mexerica. Tá docinho, mexerica? Nossa, está super. Parece um mel. Hum, adorei. Ai, tem caro. Isso é maracujá. Isso é maracujá. É maracujá? Deixa eu comer o maracujá. Tá docinho? Vamos ver. Hum, tá tão docinho que até arrepiou. Esse foi o nosso vídeo com a nossa cozinheira Maria Clara preparando comidinhas super especiais e deliciosas. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Enquanto isso, ó, eu vou tomar o meu cházinho que ela fez especialmente pra mim. Tchau, tchau.